Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal. Galera, hoje um vídeozinho é bem rápido aqui, prático, vou tirar uma dúvida de um inscrito que me perguntou, eu fiz um vídeo sobre o Samsung e o dele tá com essa chavinha, se vocês repararem aqui em cima e o meu também é Samsung, então eu vou ensinar vocês a retirar essa chavinha, tá vendo aqui do lado do aviãozinho, eu coloquei modo avião para poder gravar o vídeo, senão fica tocando o WhatsApp direto, então sem mais delongas, vou mostrar o vídeozinho para vocês, tá, essa chavezinha, retirar ela daqui. Primeiro o que a gente vai fazer, você vai entrar aqui, vai procurar o Samsung Max, dentro do seu menu aqui, Samsung Max, tá vendo aqui, então você vai clicar nele, tá, ele vai estar aqui ó, modo economia de dados no Wi-Fi, tá, então isso aqui é uma opção, eu na verdade não uso, tá, porque hoje a gente tem uma internet muito boa, a gente não tem controle de dados, então você pode utilizar à vontade e isso aqui te influencia, tá, esse conjunto que eu vou te ensinar, te influencia a ver a velocidade do seu Wi-Fi, fazer teste no Speed Test, enfim, tá bom? Então primeira coisa, beleza, então depois que você vem aqui, né, no Samsung Max, você vai vir aqui ó, vai abaixar o seu B2zinho aqui até que marcha ó, você tá vendo aqui, escrito ó, o dispositivo está conectado no Samsung Max VPN, você vai vir, vai clicar aqui, vai dar em configurações na VPN, tá, então você vai chegar até aqui ó, o Samsung Max, então na verdade você tá conectado via VPN, tá, que isso aí influencia, queda também, do seu, do seu tráfico de dados, né, então você pode clicar nele aqui e desconectar, mas só que futuramente você pode tocar ou ele por algum motivo pode voltar de novo a conectar, então você pode vir aqui na engrenagemzinha ó, excluir perfil da VPN, apagar, pronto, que aí agora já não existe mais configuração e não corre o risco de você voltar a conectar e a chavinha desapareceu, tô vendo aí, então esse aí foi um videozinho rápido hoje, só pra ajudar vocês aí, tô vendo que tem bastante gente com dúvida, atendendo ao pedido de um inscrito, como eu falei, não esquece de fazer seu pedido, curtir, dar o like, compartilhar pra ajudar o canal e faça os seus pedidos que eu faço o vídeo pra vocês, beleza galera? Então esse foi o vídeo de hoje, até o próximo e fui!